Hoje eu estou criando essa rádio hoje, ela está sendo estreada hoje, a rádio SNAF, no dia de hoje, a rádio SNAF Helodia. É uma homenagem ao gato SNAF Helodia, em homenagem ao CD Helodia da Buna Acrimona. SNAF Helodia, música 24 horas, o dia e da noite. Você escuta suas músicas, você gosta, gótico, agã, música rock, música folk, bm industrial, o som que você gosta, gótico e metal, é uma rádio que eu montei para vocês ouvirem as músicas. Música boa, de qualidade, desses estilos que eu falei. Música 24 horas, Rádio SNAF Helodia. Você está na Rádio SNAF Helodia, música 24 horas, o dia e da noite. É uma rádio para todos os fãs de SNAF que gostam do SNAF, em homenagem ao SNAF. Rádio boa, você escuta suas músicas, você relaxa com as músicas. Rádio SNAF Helodia, surgiu a Rádio SNAF Helodia. Usa a rádio, escuta essa rádio pessoal, que gosta desse estilo de música. Esse estilo é para vocês que curtem esse tipo de música. Escuta, vocês não vão se arrepender, é a melhor rádio que tem, que surgiu no mundo. Agora. Inventada por mim e a minha mamãe. Rádio SNAF Helodia. E é isso pessoal. Um minhau meu e de todos os gatos do mundo. Miau, 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 miau. E é isso. Tchau. 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 Tchau.